Em primeiro lugar eu separei para vocês a mochila de lona da marca KVN. Lembrando que essa aqui é uma lista contendo 9 mochilas, só que não quer dizer que a nona seja a pior nem a melhor de todas. É só uma lista contendo 9 mochilas que todas são ótimas e cada uma é específica e vai ajudar você nas suas necessidades. Essa aqui é uma mochila de lona tanto para viagens, para você que gosta de andar de moto, ou então para camping. Ela tem capacidade de 50 litros, então se você vai viajar de avião, você tem que tomar cuidado porque ela pode passar do limite e aí você vai ter que despachar sua mala. Então é bom você ficar atento na altura da mala. Você consegue encontrar ela em 3 cores diferentes, sendo beige, preta ou então verde e oliva. Ela é confeccionada em lona 12 onças com diversos compartimentos. É reforçada com cinta de reforço nas alças. Possui aí um fundo expansivo que aumenta a mochila quando necessário. Além disso ela conta com um zíper robusto e resistente com puxadores em metais. Ela conta com alças de mão e também alças para as costas, tudo acolchoado. Compartimento grande com excelente espaço interno. Uma divisora para você levar notebook ou um compartimento maior para você levar roupas ou o que você quiser. Quatro bolsos frontais com zíper. Um bolso frontal aberto. Dois bolsos laterais abertos. E um zíper extensor no fundo da mochila capaz de aumentar o espaço interno dela. Já as dimensões dela é aproximadamente 49 centímetros de altura sem o extensor ou 57 centímetros de altura com o extensor. Por isso que você vai ter que ficar atento porque se você utilizar esse extensor, aí você não vai poder utilizar ela como uma bolsa de bordo. Uma mala de bordo, já que a medida máxima para a mala de bordo é de 55 centímetros de comprimento. Ela conta com 33 centímetros de largura e 22 centímetros de profundidade. Possuindo aí um excelente acabamento, muito confortável e totalmente ajustável. Conseguindo se adaptar muito bem ao corpo. Mas aqui é aquela mochila de lona que você vai conseguir utilizar ela por vários e vários anos. Dessa maneira, se você quiser comprar essa mochila de lona, para você viajar, para você andar de moto, ou para você que gosta de acampar, é só conferir o link na descrição do vídeo. Lembrando que você consegue parcelar ela em até duas vezes sem juros direto no site da Amos. E ela também é uma mochila com um preço bastante acessível. Então, é só conferir o link na descrição do vídeo para você poder ir lá no site da Amos e comprar a sua. Amos e o aplicativo